Sou 880 Já vão logo avisando Não aceito Meio termo Meia hora Não existe No luxo ao lixo Do céu ao inferno Saio só se for Caí! Hoje é sempre Meu último dia Transgredir o que é normal Tanto para o bem Tanto para o mal Tanto para o bem Tanto para o mal É tudo ou nada Ao mesmo tempo É o 880 É o verso É o inverso É o excesso É o excesso Gerado Odeio de amar Tanto assim E consequência Depois a gente É o excesso É o excesso Ser polido, ponderado, ser moderado é proibido Não faço média, não me convide Pois se eu quiser, eu vou transgredir o que é normal Tanto para o bem, tanto para o mal Tanto para o bem, tanto para o mal É o 880, é o 880, é o 880 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 880, é o 880, é o 880, é o 880 Uau! Salve, salve, radar, entrando no ar A gente começou o programa com a banda Alarde, lá de São Paulo Galera que está em turnê pelo estado até domingo E aí, rapaziada, tudo certo? Salve, radar Aí, esse aí, pode ser esse aí Só para dar um alô, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza, está demais Salve, radar TVE, salve, Porto Alegre É uma honra estar aqui Nós somos o Alarde de São José dos Campos E é muito legal poder apresentar nosso trabalho com vocês aí Valeu, a galera fica com a gente até o final do programa Fazendo a nossa trilha sonora Junto com o meu parceiro da diretoria Marcelo Salgueiro, que está aqui Para convidar todo mundo Para amanhã prestigiar o show da diretoria Lá no Projeto Ocidente Acústico E aí, beleza? Beleza, César Como é que está, Salgueiro? Legal, cara Tudo certo Estamos aí para convidar Hoje, logo mais, no Ocidente Ali na Osvaldo Aranha Com a João Teles, esquina Diretoria Com a participação especialíssima Eu falei amanhã Eu falei amanhã É hoje É hoje, malandro É hoje, é hoje Me sacanearam ali Mas, beleza É hoje, então É hoje, cara Hoje é quinta-feira, claro Hoje é quinta-feira No Ocidente Diretoria junto com o da Guedes Fazendo uma sonzeira Mais um acústico Ocidente Acústico, né? Mais um encontro clássico Uma parceria Sempre bacana A diretoria A gente vem fazendo Essas parcerias Com bandas E, tipo, eles participam Dentro do show da diretoria E o da Guedes é uma grande parceira De vocês, já, né? Nossa, o da Guedes De outros tempos, né? O Nitro Di, né? Participou conosco No primeiro disco, né? Primeira música Diretoria Chamada Diretoria Legal E também Ah, um detalhe Também tem a abertura Da banda Rivotril Uma molecada, cara Jovem Rivotril São daqui de Porto Alegre? São daqui de Porto Alegre Um nome bem interessante, né? Rivotril E é uma molecada jovem, cara Que também a gente Tá nessa coisa Pô, tu tem que fazer a junção Essa coisa do encontro de gerações Também é muito importante Uma galera que faz um rock'n'roll legal Vocês estão lançando um EP novo Maré cheia Isso, tá rodando Já faz uns cinco meses Já tá rodando, né? Maré cheia, cara Tá sendo Até tocou bastante Tá tocando ainda um pouco Nas rádios aí É Segue tocando ainda Segue tocando E vocês estão preparando Um material novo Como é que tá A diretoria agora? Vocês se juntaram Ficaram um tempo parados, né? Cada um foi fazer uma história O Peixe tava viajando Tava morando no Rio Depois foi pro São Paulo Enfim Agora vocês se juntaram de novo Estão gravando Onde é que vocês estão gravando? A gente na realidade tá Como a maioria das bandas Estão fazendo A gente tá fazendo Trabalho a gente mesmo Gravando um pouco Em cada estúdio Com várias parcerias É claro E acredito que até Ano que vem A gente consegue Lançar pra fora Esse trabalho todo Vocês estão gravando com o Júlio Dessa vez também? O Júlio Porto Sempre foi um parceirão De vocês, né? Na realidade A turma, a diretoria Todo mundo é metido A produzir um pouquinho Mas a produção pesada É com o Peixe Mesmo Nas edições E o Júlio Porto Também participou na galera Todo mundo dá o seu pitaco Tá certo, tá certo Então amanhã Vocês vão estar apresentando Músicas novas Como é que vai ser o show Amanhã no Ocidente? Vai ser as clássicas? Não podem faltar? As clássicas Amanhã Eu acho que amanhã É um show Amanhã Hoje Você tá me confundindo É hoje É hoje, pessoal É hoje Logo mais Hoje, logo mais 10 da noite Cara, a gente vai estar fazendo Os clássicos de sempre E também Vai ter coisas novas Vai ter? Vai ter coisas novas E o que a gente vai curtir agora? Som novo ou som antigo? Essa que tá rolando no fundo mesmo Pode ser? Pode ser, vamos lá Marechê Tá na hora de se aventurar e acordar para a vida Pra entender que essa vida se dá por toda imensidão Na janela Estava a hora esperando por lá Sem pensar você não se ligou E nem eu, nem você Jogue os dados pra ver no que dá E a vida que vai lhe mostrar Hoje eu só quero falar Hoje eu só quero falar São coisas da vida São os altos e baixos São lágrimas e alegrias Tudo está nos pequenos detalhes Que fazem parte de algo maior E no giro do mundo Os sonhos esperam por nós Não duvido, mas quero a certeza Que eu vou te ver depois E juntar duas vidas em uma por algo melhor Estava a hora esperando por lá Sem pensar você não se ligou E nem eu, nem você Entendemos tudo o que ficou Estava a hora esperando por lá Sem pensar você não se ligou E nem eu, nem você Entendemos tudo o que ficou Vou te ver dançando na areia Vou te ver entrando no mar A cidade toda parada E eu aqui, tribando a solidão Vou te ver entrando na... Dança, vou te ver entrando no mar A cidade toda parada Eu aqui, tribando a solidão Então essa é a diretoria Como é que é a sigla da diretoria? O que significa diretoria mesmo? Diretoria significa divisão real e total das riquezas da alma Divisão total e real da... Divisão real e total das riquezas da alma Que é o que é gratuito, o que tem que ser gratuito A energia de viver Legal, essa energia toda vai estar hoje Lá no ocidente Daqui a pouquinho, né? 10 da noite, rapaziada já vai estar por lá E é isso aí, valeu Salgueira pela presença Grande show hoje lá Pô, eu quero ver isso aí Logo mais diretoria da Guedes e abertura Rivotril Beleza, na volta do break Mais música com o Alarde Que tá excursionando pelo estado até domingo Fica por aqui que tu vai te divertir com certeza Valeu? Valeu São tantos passos nessa estrada Muitas vezes me perdi Quando caí nas armadilhas da vida Me desconstruí pra recomeçar Passei a vida procurando Mas a resposta sempre esteve aqui Meus caminhos abrirão Quando aceitei minha missão De ser um eterno aprendiz levante Nessas linhas todas Escrevo meu destino Uma vida inteira Só por essa chance De poder Enxergar através Das lembranças dessa caminhada São as marcas que me acompanham Meus fantasmas me visitam Sempre que eu tento me chamar Eu sou um eterno aprendiz levante Eu sou um eterno aprendiz levante E experimentar A verdade pelo menos uma vez E que essa presença permaneça em mim Seja meu escudo E a minha proteção Não vou pra todo mal Não vou pra todo mal Eu sou um eterno aprendiz levante 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 Tá aí, essa é a banda Larde tocando pra gente aqui no Radar, galera, tudo certo? Agora sim, vamos lá Luiz, deixa eu segurar aqui pra ti, legal, e aí, tudo certo meu velho? Tudo bem, tudo beleza, tudo certo, primeira vez que vocês estão vindo pro sul, cara? Primeira vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nas cidades do interior que a gente vai fazer os shows, desde o lançamento do segundo disco, Abismo ao Redor, no ano passado, a gente tem excursionado bastante, São Paulo, Rio, Curitiba, Nordeste, e agora é pela primeira vez Rio Grande do Sul, e tá sendo legal demais poder mostrar os nossos dois discos aqui, né? Legal, a banda já tá com 10 anos de estrada, é isso? É, a gente começou os primeiros shows desde 2006, então, em 2016, vão fazer 10 anos, completar essa trajetória de dois discos e show com menos solto. Legal, e a produção desse último disco como foi? Foi feita lá em São Paulo, eu sei que vocês, pro próximo disco, já tem outros planos mais ambiciosos, né? Já tem um convite aí vindo de fora e tal, mas eu queria saber como é que foi esse, o Abismo ao Redor, como é que foi a produção dele? Não, o processo desse segundo disco foi, a gente é de São José dos Campos, na verdade, interior de São Paulo, perto de São Paulo, e a pré-produção foi feita em estúdio, em casa, a gente ralando, ensaiando, fazendo a estrutura das músicas, arranjos, e a gente gravou com o Brandon no Narcal Studios, na Preto Velho Produções, também, de São Paulo, e já é uma continuação desde o nosso primeiro disco, do 880, que também foi feito com o Brandon, que é um produtor norte-americano, que agora tá na Califórnia, e a gente tem conversado bastante com ele, rolou um convite de a gente gravar lá, mas a gente tá ainda juntando as moedinhas pra poder ir, porque tá difícil, hein? Fazer um financiamento coletivo, quem sabe, né? É um caminho, é um caminho. É um caminho bom, é um caminho bom, né? Cara, e vocês estão com... como é que foi a ideia de vir pro sul? Vocês têm algumas bandas, vocês conhecem daqui, como é que foi o contato com a Esporro Records? É, o Gabriel da Esporro Records, que tá proporcionando essa nossa primeira vinda pra cá, e o contato com ele foi natural, na verdade, ele já conhecia o som desde 2010, e... então, quando eu entrei em contato com ele, eu mandei uns discos pra ele, porque ele tá me ajudando a distribuir aqui, e aí já rolou um convite de a gente fazer alguns shows, e é isso, é uma turnê tiro curto, cinco dias aqui, pra que logo a gente volte também, né? Esteja sempre na área. Quais são as cidades que vocês vão passar agora nessa primeira turnê? Hoje aqui em Porto Alegre, no Signos Club. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui também, porque eu dei uma colinha. Amanhã Santa Cruz do Sul. Aí, ó. Tá na tela aí. Amanhã Santa Cruz. Depois é Estrela... Estrela e São Leopoldo. São Leopoldo, é. Beleza, cara. E vocês vão tocar com bandas daqui também, conhece os trabalhos de alguma dessas bandas, da Celeste? Eu conheci a Celeste, conversei com o Everton, muito... curti demais o trampo, e é isso que... a identificação das bandas, né? O trampo, feito com esse mesmo tesão, vamos dizer assim. Legal, legal. Vamos curtir agora. Qual é o som que a gente vai curtir agora, Luiz? Agora vamos mandar uma do primeiro disco, 880. A música chama-se Amarelo Chá. Legal. Valeu, então. Alarde, aqui no Radar. Eu já andei pelos quatro cantos desse quarto, já tomei meio litro desse chá. É tão suave o efeito que me faz, eu já nem sei se eu quero mais voltar. O canto incessante das cigarras, mosquitos que caminham sobre minha imagem refletida, deformada, escancaram as mentiras que eu sempre acreditei. É... É... Ontem parecia que a bruxa estava solta Mas veio o ventania, levou os fantasmas daqui Caiu a tempestade, lavou a alma E amanheceu A natureza é capaz de proporcionar Tudo, só é sozinho quem quer E não machuque quem só lhe quer bem E lembre-se sempre A natureza é capaz de proporcionar Música Música De volta com o radar aqui na TVA e tem reencontro amanhã em Gravataí A banda Tapete Persa toca no Leste Iguana Em um único show, a banda Porto Alegrense Wolf Trucker também faz um som por lá A Tapete Persa é uma velha conhecida da região metropolitana E já ajudou bastante a cena local até 2013 Quando encerrou as suas atividades Agora a gente vai curtir o clipe da música Outra Notícia Ontem parecia Música 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 Tá aí então, grande pedida para amanhã Lá no Leste Iguana E a hora eu me despeço da galera da Alarde Que vai fazer quatro shows aqui nessa turnê Pelo Sul Vamos passar rapidinho aqui hoje em Porto Alegre No Signos Pame, né Luiz? Isso, hoje em Porto Alegre No Signos Com Sileste Moldragon, né? Os meninos daqui E amanhã Santa Cruz No coletivo Boa e Maria Isso Sábado Estrela na Escadaria da Polar E domingo São Leopoldo no Bar Belas Artes Perfeito, espero vocês lá Legal, os contatos da rapaziada Vamos passar aí na tela Para quem quiser conhecer melhor O trabalho deles Facebook.com.br Alarde Oficial Isso Alarde.bandcamp.com Também dá para baixar os dois discos E tem vários videoclipes E é uma honra estar aqui para vocês hoje Valeu Valeu, valeu Luiz Valeu A galera da Alarde de São Paulo E a gente vai ficando por aqui É o som deles Amanhã a gente tem o Radar Apresenta Só com bandas Que lançaram o disco Em 2005 Então são 10 anos A gente fez um Radar Especial Apresenta Internacional Amanhã E também estamos recebendo A banda Jeff A gente fica por aqui É o som da Alarde A gente está de volta amanhã Às 8 horas da noite Tchau Até que chega o ponto É que não podia O limite que ninguém aguenta É sem volta por enquanto Pelo menos Até que chegue o dia Do nosso encontro O momento de acertar as contas Mas vá empré debaixo Do tapete E reza Enquanto ainda Eu vou Eu vou te machucar Girar a faca dentro Depois de trancar Jogar a chave fora Eu vou esperar Até que o fogo apague E que logo acabe Esse sofrimento A violência corta o corpo A carne Sangra a minha alma Deixa rastros na parede E me cega Sabanto o que restou Da minha fé Eu volto Eu volto pra mesma pergunta Que fica sempre sem resposta Pra quem Você carrega todo esse peso Eu vou te machucar Girar a faca dentro Depois de trancar Depois de trancar Jogar a chave fora Eu vou esperar Eu vou esperar Até que o fogo apague E que logo acabe Esse sofrimento Eu vou te machucar Girar a faca dentro Depois de trancar Jogar a chave fora Eu vou esperar Até que o fogo apague E desapareça Nesse pensamento Nesse pensamento Nesse pensamento Eu vou te machucar Eu vou te machucar Girar a faca dentro Depois de trancar Depois de trancar Depois de trancar Jogar a chave fora Eu vou esperar Até que o fogo apague Pra ver você queimar E que desapareça Esse pensamento Você não faz ideia Volta e meia Ela vem e vai Vem Você não faz ideia não Volta e meia Ela vem e vai e vem Você não faz ideia Volta e meia Ela vem Você não faz ideia não Volta e meia Ela vem e vai e vem Você não faz ideia, pode nem a relater Você não faz ideia não, pode nem ela vem Você não faz ideia não, pode nem ela vem Vem, vai, vem, você não faz ideia Eu vou te machucar, girar a faca dentro, bem gostoso Depois de trancar, jogar a chave fora Eu vou esperar até que o fogo apague Pra ver você queimar E que desapareça esse pensamento Você não faz ideia Pão de meia ela vem Você não faz ideia não